A Assembleia Legislativa de Mato Grosso hoje foi covarde, covarde com 35 mil famílias de Mato Grosso que esperavam uma posição de hombridade de todos os deputados que em dezembro todos aprovaram o PLC 36 2020 que acabava com o confisco das aposentadorias e pensões em Mato Grosso. Hoje, infelizmente, o veto do governador ao projeto aprovado por unanimidade na Assembleia foi mantido. 12 deputados votaram para manter o veto do governador. 12 deputados que haviam antes votado pela aprovação do projeto. A Assembleia deu um exemplo muito triste de submissão, de subordinação, se colocou mais uma vez de joelhos à vontade do governador que não tem compromisso com os direitos da população, com serviços públicos de qualidade e com respeito a servidores públicos que dedicaram a sua vida a construir esse Estado. O mínimo que a Assembleia tinha que fazer era justiça aos aposentados e pensionistas e manter a sua palavra, a palavra que foi honrada em dezembro. Há aposentados que estão vivendo uma situação dramática porque tem doença grave e estão tendo os seus proventos com esse desconto de contribuição previdenciário. Nem essa situação fez os deputados que traíram a confiança dos aposentados e pensionistas manter a posição de dezembro. A gente vai seguir na luta. É muito doloroso. É muito doloroso. Eu trabalhei hoje, durante toda a sessão, com a expectativa de que nós iríamos derrubar o veto. Conversei com cada um dos deputados. Contei os votos para que tivéssemos segurança durante a votação. Tínhamos, no mínimo, 17 votos. 17 deputados que confirmaram para mim que votariam pela derrubada hoje, durante a sessão. E, infelizmente, nós só tivemos 11 votos honrosos pela derrubada do veto ao PLC 36. A luta vai seguir. Nós vamos avaliar que ferramentas utilizar. Caímos hoje, mas vamos nos levantar e seguir a luta em defesa daquilo que é justo. Em defesa de todos os aposentados e pensionistas. Em defesa dos servidores públicos. Em defesa de serviços públicos de qualidade. Em defesa dos direitos da nossa população contra esse governo maldoso. E essa Assembleia, que, infelizmente, eu não gostaria de dizer isso, foi covarde, covarde, covarde. Com o povo do nosso Estado hoje.